Bem-vindo ao Rube Motivacional. Aqui você terá sua dose de motivação diária e resumo dos melhores livros de desenvolvimento pessoal. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e seguir o canal. Resumo do livro Quem Pensa Enriquece de Napoleon Hill. Primeiro passo, o desejo. Você deve desejar profundamente e ardentemente se tornar rico. Não basta apenas querer, você deve ser intenso. Se tornar rico deve ser uma obsessão em sua vida, uma ideia fixa que deve ser baseada em um plano de ação e em uma persistência inabalável. Napoleon Hill afirma que esse intenso desejo é capaz de influenciar o seu subconsciente para alcançar qualquer coisa que você quiser. Para desenvolver esse desejo ardente, você deve seguir seis passos. Estabeleça claramente em sua mente a quantidade exata de dinheiro que você deseja. Determine o que você vai oferecer em troca pela quantia de dinheiro que você deseja. O que você está disposto a fazer para conseguir essa quantia? Estipule uma data final para conseguir a quantia de dinheiro que você deseja. Crie um plano de ação para alcançar a sua riqueza e implemente rápido, mesmo que você acredite não estar pronto para fazer isso. Escreva sua declaração de riqueza, que deve conter quanto dinheiro você deseja ganhar, a data final para conseguir, o que você vai dar em troca para conseguir o dinheiro e o seu plano de ação. Leia a sua declaração todos os dias, duas vezes ao dia, sempre que você acordar e antes de dormir, imaginando como será a sua vida quando você tiver todo o dinheiro. Para Hill, não existem limites para a sua mente, exceto aqueles que você mesmo se impõe. Segundo passo, na fé. Para agir, o seu subconsciente precisa acreditar que aquilo que você deseja realizar é possível. Por isso, para alcançar a riqueza, você desenvolver a sua fé. Hill afirma que a fé pode ser induzida por afirmações e instruções que você dá para o seu subconsciente através da autossugestão. Repetir afirmações para o seu subconsciente é a melhor maneira para desenvolver a sua fé. Cada pessoa se transforma em seus pensamentos dominantes, por isso você deve se esforçar conscientemente para escolher cultivar pensamentos positivos e eliminar os pensamentos negativos. Terceiro passo, autossugestão. A autossugestão exerce um papel fundamental para criar em sua mente uma fé inabalável. Ela pode ser definida como a sugestão de pensamentos conscientes enviados para o seu subconsciente. A melhor maneira para você influenciar o seu subconsciente é ler todos os dias, repetidas vezes, e principalmente ao acordar e antes de dormir, a sua declaração de riqueza. Através da repetição constante você vai desenvolver a sua fé inabalável, a crença em si mesmo e o desejo ardente de ficar rico. Quarto passo, conhecimento especializado. Para enriquecer você precisar de conhecimento e habilidades específicas para criar alguma coisa pela qual as pessoas paguem em troca. Não caia no erro de acreditar que você deve parar de adquirir conhecimento após passar pelas etapas da educação formal. Inclusive, para Rio, a educação formal e o conhecimento geral são pouco úteis para você acumular fortuna. Você precisa do conhecimento específico que esteja relacionado com o seu desejo de riqueza, mas não necessariamente você precisa obtê-lo porque você pode contratar pessoas que obtêm esse conhecimento. Quinto passo, imaginação. Qualquer coisa que você consiga imaginar pode ser criada. As suas limitações consistem nas limitações da sua imaginação. Napoleon Hill afirma que quanto mais você usa a sua imaginação mais ela se desenvolve, por isso você deve exercitar constantemente a sua imaginação. Treine ser curioso e imaginativo. Sexto passo, um planejamento organizado. Para ficar rico você precisa criar planos práticos e definidos. Para elaborar um bom plano você deve, primeiramente, se aliar a quantas pessoas for necessário para a criação e execução do plano usando o princípio do Mastermind, que será descrito posteriormente. Antes de se reunir com essas pessoas, defina quais são os benefícios que você pode oferecer para as pessoas do seu grupo em troca da cooperação delas. Se reúna com o seu time pelo menos duas vezes na semana até aperfeiçoar o seu plano para acumular fortuna e faça de tudo para manter a harmonia entre todos os membros do grupo. Ninguém possui todo o conhecimento necessário para conseguir acumular riqueza, por isso você precisa de outras pessoas por perto. Além disso, mantenha em mente o fato de que o seu plano pode falhar e isso é normal, mas o mais importante é continuar até achar um plano que funcione. A maioria das pessoas fracassa porque desiste muito cedo. Sétimo passo e decisão A procrastinação é natural do ser humano, mas se você quiser ficar rico é essencial aprender a vencê-la. Após analisar centenas de pessoas ricas, Napoleon Hill descobriu que todas tinham desenvolvido o hábito de tomar decisões rapidamente e alterá-las lentamente, caso fosse necessário. O mais importante para tomar uma decisão acertada é seguir as suas convicções e não ser influenciado por opiniões negativas alheias porque as pessoas facilmente influenciadas pelas opiniões de terceiros dificilmente alcançam o sucesso. As maiores realizações surgem do desejo e da capacidade de ser corajoso ao tomar decisões. A habilidade de tomar firmes decisões, decisiva na formação de um líder, vem quando você sabe exatamente o que quer. Oitavo passo, persistência A persistência é o fator-chave para você se tornar rico. A persistência tem como base a força de vontade e, como qualquer outra habilidade, a persistência pode ser cultivada através de alguns passos. Saiba exatamente o que você quer. Deseje intensamente isso que você quer. Crie autoconfiança suficiente para acreditar em si mesmo e em suas capacidades através da autossugestão. Trece planos práticos e organizados. Coopere harmoniosamente com as outras pessoas. Blinde a sua mente contra todas as influências negativas alheias. Desenvolva a sua força de vontade concentrando todos os seus pensamentos e as suas ações na criação dos seus planos de execução. Crie o hábito de persistir porque a persistência é fruto direto do hábito. Nono passo e Mastermind Cérebros coordenados em harmonia produzem mais energia de pensamento do que um único cérebro. Quando você cria um grupo com várias pessoas visando discutir e debater sobre um propósito claro, o resultado não é uma soma, mas sim uma multiplicação. Napoleon Hill afirma que é impossível que duas mentes se unam sem que seja criada uma terceira força comparada a uma muito mais poderosa mente. Décimo passo e Transmutação Sexual O sexo é o mais poderoso desejo de todos os seres humanos. A transmutação sexual ocorre quando você canaliza a sua energia sexual para enriquecer a sua mente, o seu corpo e o seu espírito. Atitudes imprudentes no sexo podem ser tão prejudiciais quanto as drogas pesadas ou o alcoolismo. A genialidade pode ser alcançada quando você combina o sexo, o amor e o romantismo. Napoleon Hill afirma que pesquisas científicas revelaram que os maiores realizadores possuem uma natureza sexual altamente desenvolvida e que os homens que acumularam grande fortuna e conquistaram notoriedade foram motivados pela influência de uma mulher. Décimo primeiro passo em Subconsciente Para enriquecer também é necessário aprender a usar o seu subconsciente. Você deve aprender a influenciar positivamente o seu subconsciente porque ele não fica ocioso e por isso, se você não alimenta o seu subconsciente com pensamentos bons, ele processará qualquer pensamento que surgir. Emoções e pensamentos positivos e negativos não podem ocupar a sua mente ao mesmo tempo. Ou as emoções positivas vencem, ou as emoções negativas vencem. Lembre-se que é possível influenciar o seu subconsciente através da autossugestão e também existem sete principais emoções positivas para você fazer isso. Desejo Fé Amor Sexo Entusiasmo Romantismo Esperança Por outro lado, existem sete principais emoções negativas que você deve evitar. Medo Ciúme Ódio Vingança Ganância Superstição Raiva Décimo segundo passo, e cérebro. Quando o cérebro é estimulado ele se torna muito mais receptivo aos pensamentos. As fortes emoções influenciam as vibrações dos seus pensamentos. Para operar a sua estação transmissora e receptora, como Napoleon Hill chama o cérebro humano, você deve utilizar a imaginação, criatividade, autossugestão e o subconsciente. Décimo terceiro passo e sexto sentido. O sexto sentido é a parte do subconsciente do cérebro denominada de imaginação criativa, que também pode ser chamada de intuição. Napoleon Hill descreve uma prática que ele mesmo realizava todas as noites antes de dormir para desenvolver o sexto sentido e Hill permanecia deitado na cama com os olhos fechados e se encontrava mentalmente em uma mesa redonda com um conselho imaginário formado por seus maiores mentores. Ele selecionava para participar do conselho cada um dos homens que mais admirava e agia como se fosse o presidente do conselho, emulando as características mais marcantes de cada mentor que ele gostaria de cultivar em si próprio. Segundo Napoleon Hill essa é a melhor maneira para desenvolver o seu sexto sentido porque assim você alimenta o seu subconsciente com as qualidades que deseja desenvolver. Para finalizar, Hill afirma que existem seis medos básicos que todos enfrentamos na vida, o medo da pobreza, o medo de críticas, o medo de doenças, o medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice e medo da morte. Para se tornar rico você deve aprender a dominar cada um desses principais medos. O livro Quem Pensa e Enriquece foi escrito com o intuito principal de mostrar como uma pessoa pode acumular fortuna, mas ele pode ser utilizado como um passo a passo para você realizar qualquer sonho em qualquer área da sua vida.